Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta do Arfortz aqui no canal do Aki, é mais prazer ter vocês comigo. Vem comigo, galera, que eu quero contar alguma coisa aqui pra vocês. Galera, eu sempre pedi pra você descer e deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar fazendo todo o conteúdo que eu sempre trago aí pra você, tá bom? E o que eu quero fazer nesse episódio, pessoal, uma das principais metas aqui, é realmente terminar esse quarto pra que o MinCot não fique bravo, tá? Outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês que eu já fiz foi o seguinte, eu dei uma organizada aqui no squad arqueiro, tá? Então daqui a pouco nós vamos ver muito mais arqueiros lutando aqui em cima, tá? Isso vai ser bem interessante. Outra coisa que eu queria fazer era aumentar aqui a quantidade de coffers que a gente vai colocar aqui nesse quartel, tá? Tô achando que somente essas duas aqui tá sendo muito pouco. O problema é que eu acho que eu não tenho mais coffers feitos da pedra correta. Vou até olhar. Ah, na verdade eu tenho alguns mudstones aqui, que é justamente a pedra que a gente tá usando. Mais um aqui tá ótimo, certo? Tá ótimo, ok. Ok, ok, ok. Deixa as coisas acontecerem, muita coisa que aconteceu nesse momento, né? E isso tá ótimo. Teve alguém que me chamou atenção pra quantidade de bebida que a gente tá tendo aqui, tá, pessoal? E na real, essa quantidade não é problema, porque eu realmente alterei essas quantidades. Eu quero até mostrar pra vocês. Geralmente é brew drinks from plates, tá vendo? Antes de clicar aqui, ó, é quando eu tenho menos de 201, tá certo? Então é por isso que tá acontecendo dessa forma, por isso que a gente desceu um pouquinho. E fora que na troca, na negociação anterior que eu fiz com os anões aqui, naquela caravana mercante, eu troquei muita coisa, muita bebida, muita comida com eles. Então, isso é o porquê nós estamos tão sem bebidas nesse momento. Maka, por que você fez isso? Porque eu precisava de Plump Helmet Spawns, tá? E eu acho que eu consegui, olha lá, Plump Helmet Spawns, tá vendo? E eu consegui gerar um pouco de Plump Helmet Spawns com isso. Lembra que nossa plantação de Plump Helmet tinha parado e tudo mais? Bom, basicamente por causa disso. Isso aqui tá tranquilo, Dwarf Brewer, Lost Zombie, whatever. Beleza, beleza. Deixa eu olhar uma parada aqui, pessoal. Na real, eu quero ver aqui. Aqui, pronto. Eu quero ver se isso aqui tá secando, porque eu quero terminar isso aqui. Isso aqui era um projeto muito bonito, né? Que pena que eu fiz caquinha aqui e tudo mais, mas era um projeto muito bonito esse projeto. Então, eu quero terminar isso aí. Aparentemente tem uma galera pegando água ali, não sei exatamente porquê, mas tem. Ok, brew drink. Tá faltando coisa no estoque, tá? Ok, tranquilo, pessoal. Tranquilo, tá? Tranquilo. O que que acontece? Eu não me lembro. Aqui é comida, mas é comida de tipo, tudo quanto é tipo, né? Bom, isso explica. Pode ser que eu tenha muita comida nesse lugar que estaria servindo pra fazer bebida, tá? E isso me atrapalha um pouco. Porque eu preciso de comida nesse lugar, nesse stockpile aqui, pra gente fazer comida, pra gente fazer bebida. Na real, aqui, né? Certo? Acho que é aqui. Não, de fato é aqui. De fato é aqui. Não, é aqui mesmo. Algo de errado não está correto aqui, né? De onde você está pegando? Porque está aqui, deixa eu ver. Do 7, do 11 e do 10. Não, então ele está pegando correto. Ele está pegando aqui, 10. Ele está pegando do 7 também, que provavelmente é você, certo? Exato. Então, está tranquilo. Então, ele está pegando de qualquer stockpile que a gente está guardando comida. Ele está pegando as tranqueiras aí. O cara colocou mais um negócio no... Tá, é. Como eu tinha dito, né? Ele ia proibir esse portáculo ali. Certeza, né? Certeza. Estava escrito nas estrelas isso aí. Deixa eu ver aqui como é que está a situação do quarto aqui. Está indo, né? Deixa eu colocar aqui. H... Cadê? BP. H... Não. BP. Aqui não é H, é R. Estou enferrujado, galera. Coloca aqui de silto stone mesmo. Silto stone. Aqui seria legal colocar de silto stone também. Pode botar aqui de silto stone. Colocar aqui de silto stone. Silto stone. Aqui eu acho que está igual, né? Silto stone. E silto stone, certo? Beleza, ok. Deixa a galera trabalhando aí. Galera trabalhando aí. Tem um cara aqui que está pelado, velho. Por quê? Uma criança pelada aqui. What the hell? Talvez eu precise fazer roupas, né? Não estou com ordem de fazer roupa. Confesso que eu não me lembro. Não que eu tenha visto. Tá. Eu vou fazer alguns robes aqui. Cloth robe. Mais dez cloth robe aí. Tá ótimo. E cloth pants. Ouve. Não é pants? Trousers. Pronto. É isso. Isso que eu queria. Trousers e robes. Isso aqui já é o suficiente para a galera não ficar pelada, né? Vai. Por que que tem? What the hell? O que que rolou? Cave crocodile. What the hell? Tinha crocodilo aqui? Acho que tem alguém ferido. Eu não vi. Não vi isso mesmo acontecendo. Cadê? O bagulho X. Não tem alguém ferido, não. Ué, da onde veio aquele sangue? What the hell? Vé, de céu. Ah, ali. Pronto. Tem uma galera lutando. Vé, está lutando com quem? Os caras brigaram muito. The Gelder stands up. Jim Settler. Os caras brigaram contra o meu? What the hell? The Jim Settler. Lollard Stalkdass is fighting. E The Gelder Cadol. É, os caras brigaram mesmo, velho. Os caras brigaram mesmo. Cadol tem... Tem cheiro de bom Brack. Quem que é esse cara, né? Vai... Vai saber. Ahn... Aqui. Esse cara aqui brigou. E ele está putaço, inclusive. O que está rolando com você? Por que você está tão chateadão assim? Velho, pior que não era nem para ele estar tão chateado. Não era nem para ele estar tão chateado. São poucas necessidades deles aqui que não estão satisfeitas. Que coisa, né? Tá bom. Anões. Sabe como é que é? De vez em quando eles têm que dar a porrada uns dos outros. Normal. O que você está fazendo aqui? Quem é você? Igor Vila Mil. Está carregando algumas coisas. Beleza. É, whatever. Deixa os caras se entendendo aí na porrada. Vai dar certo. Confia. Confia. Cara, eu estou olhando uma coisa aqui. Eu estou um pouco sem madeira. Está vendo, galera? Vou precisar cortar um pouco mais de madeira. Ok. Mandei que mais um pouco de madeira aqui fosse cortada. Vou aproveitar essa madeira aqui da superfície enquanto isso, né? Galera, está brigando de novo, velho. Porra, essa. Por que esse cara está puto? Não estou entendendo. Será que ele tentou fazer alguma... Será que ele entrou em Steam de Moodle e eu não vi? Vai ter sido isso. Ah, galera. Deixa eu olhar isso aqui para vocês. Está vendo isso aqui? O Ponder Disease. Deixa eu vir aqui. Esse cara aqui, ele está dentro da biblioteca. Está vendo? E ele está fazendo exatamente uma palestra sobre aquilo ali. Então, a galera, quando vem, eles vão escutar sobre as doenças ali de criaturas e tudo mais. Ele está fazendo isso agora, tá? Eu achei bem estranho porque até agora... Ele está fazendo isso aqui já tem um tempo. Então, eu estou começando a ficar preocupado com esse cara. Vou ser muito sincero. Mas tudo bem. Ok. Deixa eu ler. Deixa eu ler. Espero que essa palestra não mate o cara, né? Seria ruim. Goblin Bard. Galera, a gente não pode confiar em um Goblin Bard, né? Não faz muito sentido. Deixa eu ver aqui como é que está a minha plantação, galera. Faz tempo que eu não olho. Não tenho Carry Bushes. Poderia plantar Dippo Cups aqui, talvez. Aqui tem Plump Helmets. Está ótimo. E Tails, está ótimo. Cave Witch, está ótimo. Cave Witch também. Ok. Tranquilo. Está sossegado por enquanto. Aqui tem Process Plant, que eu coloquei para sempre, né? Shear Animal e Make Shit. Ok. Ok. Está ótimo. Velho! Os caras estão brigando de novo. O Forte vai acabar... Os caras vão acabar se matando, velho. De tanta briga que está saindo aqui. E o Animal Trainer também, ó. Está na porrada. É, sei lá. Aparentemente, a tensão aqui no Forte está alta, né? Opa! Strange Moon. Jim Cutter. Já estão brigando. Ainda estão brigando. Meu Deus. Aqui, galera. Costuma indicar final de Forte. Eu nem estou zoando. O Mate. Deixa eu achar ele aqui rapidinho. Aqui, Strange Moon. Vamos seguir ele. Vamos ver se ele vai conseguir todos os itens que ele precisa. Clamou o Dewar Workshop. Esperado, né? Se eu tenho um monte de joias, de gemas ali e tudo mais. Não acho que vai ser problema, não. Ih! Parece que é problema. É. Aparentemente, é problema. Jim Cutter. O que é que ele quer com isso? Não entendi. Ah, não. Ele já começou a construção. Ufa, ufa, ufa. Tá. Se é assim, sim. Beleza. Deixa ele terminar a construção aí. Aparentemente, vai vir uma joia pra gente. Vamos ver se vai ser um artefato caro ou não, né? Oden Barrels. As criaturas. Beleza. Como é que está a madeira? A galera já coletou a madeira aqui igual. Rápido, né? Dessa vez eu coloquei um Stock Pilot aqui, mas aparentemente eles estão preferindo descer. Vai entregar lá embaixo. Tá ok. Source do Arf. Um monte de gente aqui. Significa que a galera está treinando, né? Aqui em cima a galera ainda não está treinando. Os arqueiros. Eu upentei o nome de arqueiros. Eu mostrei pra vocês isso, né? Acho que eles estão ok. Galera, aqui está quase pronto, tá vendo? Então vamos começar a fazer aqui o que a gente tem que fazer, né? É o barão, né? Então vamos lá. Eu quero construir aqui uma caminha primeiro pro cara dormir. Acho que vai ser aqui mesmo. Melhor, né? Eu vou fazer que a tumba dele fosse aqui atrás. Acho que fica tranquilo. O cara vai dormir do lado da tumba. Meio meia isso, né? Mas tudo bem. Vamos colocar aqui uma cama aqui. Beleza. Vamos colocar aqui também, galera. Cadê? Furniture. Burial. Vamos colocar esse burial aqui, hein? Pode ser de bauxita. Vai ficar bonitinho. Vamos colocar as mesas agora. Vou colocar uma mesa aqui, hein? Acho que eu gosto dessa mesa aqui. Pode ser de bauxita. Pode ser de bauxita, legal. Vai ser um escritório e um refeitório, tá certo? Vamos colocar aqui também as cadeiras. Vamos aqui. Pode ser de mandos. Mandos, perfeito. Além disso, eu provavelmente aqui vou precisar de FH e alguns containers. Deixa eu ver como é que eu vou colocar isso aqui. Container do lado, um ou outro. Vou aqui atrás. Eu vou colocar um container aqui. Pode ser de bauxita. E eu vou precisar também, galera, de um cabinet aqui. De bauxita. Então, ótimo. E seria legal. Esses caras costumam pedir, então eu vou fazer antes que eles peçam. Vou colocar aqui um armor strand. Pode ser de bauxita. E vamos colocar aqui também um weapon hack. De bauxita. Tá certo? Tá ótimo. Basicamente isso. Basicamente isso. Será que eu tenho status? Se eu tiver, eu vou colocar algumas aqui. Aparentemente tem. Vou colocar... Na real, não tem. Tá. Então, quantas que eu vou precisar? Uma, duas, três, quatro, cinco... Ah, seis, sete, oito, nove. Nove status. Tudo bem? Ok. Aqui depois a gente pode decorar com alguma coisa também. Colocar algumas trinqueiras aqui. Mas são nove status. Nove mesmo? Vamos contar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove. Exato. Então, vou mandar que ordens sejam feitas. Rock statue. Pode fazer dez aí, não tem problema. Tranquilo. Ok. Vamos esperar isso aqui. E daí aquilo ali já fica feito, né, galera? Deixa eu, inclusive, traçar zonas aqui. Pronto, galera. Ajeitei aqui o lugar do prefeito. O lugar do barão. E agora a coisa vai funcionar. Eu espero. Tudo bem? Opa! Ele fez o quê? Fez um bracelete de Jade. E oferece isso aos vigoros dais. Vamos dar uma olhada nesse objeto. Sempre é... É da hora, né? De vez em quando vem umas coisas bem da hora. E ele é esse migurderbiche. Aqui, ó. Vamos ver ele. Só é um blue jade bracelet. Vale dois mil. Todo o craft é da maior qualidade possível. É encirculado com bandos de jades octagonais. Parabéns! Que artefato vai... Mê! É um artefato. O que é que ele é? Um bracelete. Como é que ele é? É um bracelete. É isso. Ah, é muito bom. Galera tá treinando. Treinar é de boa, né? Problema quando eles começam a brigar. Aí é complicado. Galera tá aqui. Ok, ok. Deixa eu ver aqui. Galera tá treinando aqui. Deixa eu ver aqui em cima. Aqui em cima ninguém. Mas a galera aqui dos... Uh, tá todo mundo armadurado também. Olha que maravilha, cara. Olha que maravilha. Gostei. Esse cara aqui não tá com o elmo certo, né? Deixa eu até ver isso aqui. Eu acho que ele realmente não tá com o elmo certo. Deixa eu ver. E tem... Ahn... Que elmo que você tá usando? Não, still elmo. Na real tá sim. Cancelou make cheese. Cancelou make outdoor. É, por enquanto tá... Tá tudo funcionando. Ah! Caramba, galera. Tinha esquecido completamente. A gente quer colocar ordens aqui, né? De quê? De... Honeycomb. Honeycomb. Ok. Press Honeycomb from Honeycomb. É basicamente isso. Então eu quero colocar aqui. Ops. Não você. Cadê o press? Você. Eu quero colocar ordens. O que eu quero? Eu quero... Ahn... Acho que é isso aqui. Não press Honeycomb. Bearing Honeycomb. Ah, eu acho que é isso aqui. Então tem que ter pelo menos... Cinco. Pelo menos cinco. Acho que isso tá ok. Aí eu vou fazer press. E daí eu vou colocar aqui um... Make... Mid. É, exato. Make mid. Eu quero fazer mid. Mid. Eu posso colocar aqui. Vamos colocar aqui. Honeycomb. Contém items. É isso aqui. Tem que ter pelo menos dez. Acho que isso tá ok. President nine. Isso tá ok. E daí eu make mid. Eu quero fazer aqui. A gente pode fazer de vinte e vinte. Alguma coisa assim. Ahnão, não. Não sei se isso vai funcionar. Mas deixa aí as ordens. Tomara que funcione. Tá? Porque nós temos o mel agora. Com a das comérs aqui e tudo mais. Mas nós não estamos fazendo nada com elas. O que nós poderíamos fazer também é craft de cera. Só dando uma olhada aqui se tá tudo certo. Aparentemente tá. Perlash. Water. Isso aqui. Beleza. Ok. Galera, é o seguinte. O que eu quero fazer? Eu quero... Eu quero continuar esse projeto que eu tava fazendo. Então, deixa aqui em cima. A gente não tem que lidar com essa água aqui. Que vai ser uma porcaria. Eu vou trazer um pouquinho aqui pra baixo. Deixa eu até ver aonde... Lá em cima, né? Crap. Deixa eu ver... Aqui, na real. É isso. Era pra ser ali. Escadaria. Então... Oh, crap. Ah, whatever, né? A gente vai expo outro lado agora. Vou fazer, inclusive, pra esse lado aqui. Pronto. Certo? É. Tá ótimo. Inclusive, a escadaria é pra cá agora. Pronto. Ok. E daí, eu quero... Travar mais escadaria. Nós vamos até o 80 agora. Até mais. Até o 90. Pronto. Na real, eu poderia fazer de ida e volta, né? Alguma coisa assim. Tá ótimo. Tá ótimo. Já que ali eu enchi d'água, vamos fazer isso aqui. Porque eu quero realmente escavar pra baixo. Eu quero... Tô tentando achar magma, galera. Eu tenho um tempo, tá? Tenho um tempo que eu estou tentando achar magma. Outra coisa que vocês me disseram. Eu acabei esquecendo de comentar isso aqui com vocês, galera. Muita gente aí tem me dito o seguinte. Waka, por que que você não faz uma zona de trap aí? Algumas traps e tudo mais. Bom, eu decidi fazer isso aqui, tá? E pra mim tá ótimo. Eu poderia fazer outra. Sem traps mais efetivas. Eu poderia fazer um buraco onde quando eu abro a galera cai dentro, por exemplo, de um negócio cheio d'água. E daí eles vão acabar... Eles vão acabar... A galera vai acabar afogando. Cara, dá. Dá pra fazer isso tranquilamente. Sem grandes problemas, na verdade. A questão é... Eu não quero fazer isso. Essa não é o propósito forte. Eu quero treinar soldados aqui. Por que que eu não tenho treinado mais soldados, galera? Basicamente porque não tá chegando mais do Orphids. E não dá pra colocar todo mundo virar uma squadra. Porque senão uma hora vai faltar pessoas trabalhando e daí vai dar merda, entendeu? Então tem isso. Uma coisa que eu quero fazer, galera. Eu quero em algum momento promover festivais aqui. Pelo menos metade do mês de festival. Dez dias do mês de festival. I don't know, tá? Eu nem sei que mês ainda. A gente vai pensar isso. Talvez depois do inverno, vem o início da primavera. E nesse início da primavera, os dez primeiros dias é de festival. Por quê? Porque daí essa galera que tá chateada, que tá estressada e tudo mais, vão poder ficar só socializando, bebendo, fazendo coisas desse tipo. E vão ficar felizes por isso, certo? Inclusive, eu até comecei a fazer... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, pronto. Eu até comecei a fazer o Burrow aqui, tá certo? E esse Burrow, inclusive, ele tem que incluir... Deixa eu vir aqui no altar. Ele tem que incluir o altar. É importantíssimo ele incluir o altar. Ah, Burrow errado. What the hell? Pronto. Ok. Eu quero repintar isso aqui. Espera, não. Eu quero... Olha isso mesmo. Repintar. Vamos adicionar todos esses templos aqui. Adicionei os templos. E tem também a guilda, que é essa, né? Que eu também preciso adicionar. Eu quero que os caras tenham acesso à guilda, tenham acesso a essas coisas. A única coisa que eu quero que os caras façam é trabalhar, entendeu? Basicamente isso. Seria interessante eles terem acesso também aos dormitórios? É, não. Os dormitórios, não. Acho que isso aí tá ótimo. Beleza? Beleza. Então, eventualmente, tá, galera? Sempre que quando começar o ano, que vinha a primavera, os dez primeiros dias ali, a gente vai promover um festival. Que festival é esse? A galera vai ficar só na taverna, no templo, etc. Só nas partes socializações. Ah, voltou a biblioteca. Biblioteca é importante. Biblioteca. Biblioteca. Biblioteca aqui. Pronto. Biblioteca seria interessante ter ela nos Burrows também. Festival Time. Deixa eu pintar aqui. Adicionar essa galera aqui. Adicionado com sucesso. Tá ótimo. Certo? Certo. Dá certo, hein? Tranquilo. Então, agora, né? Toda essa zona aqui sempre vai ter esse Burrow. E assim que a gente vai aos festivais, a galera vai basicamente socializar. E eu coloquei também que os soldados e tudo mais também vão ter que estar socializando. Então, isso aqui tá ótimo. Ah, o que eu queria fazer era tampar esses buracos aqui, galera. Eu tinha pensado em alguma coisa pra tampar. Bom, quero eu tampar? I don't know. Quer saber? Eu vou deixar isso aqui simplesmente proibido pra passar. Por enquanto eu não vou tampar não, porque vai que eu queira subir mais a torre. Será que eu vou querer? Deixa assim, vai. Deixa assim. Deixa assim. Eventualmente, se a gente precisar, quiser subir mais a torre, a gente consegue subir sem grandes problemas, né? Beleza, 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 beleza. Ok. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar, tá? Vou encerrar esse episódio. Espero que tenham gostado. Mais um abraço de vocês comigo. Um abraço do ar e até mais. Tchau, tchau.